72 brigadistas do Breve Fogo e do Ibama de vários estados do país estão acampados lá em Corumbá, pessoal. Uma estrutura foi montada para atender esses combatentes do incêndio na região do Pantanal. Chicão de Barros fez um sobrevoo essa manhã e em solo viu vários focos de incêndio que ainda persistem no Pantanal. Chicão, a gente está ao vivo com você, né? A gente vê ainda que a temperatura baixou no Pantanal, mas infelizmente nada de chuva, né, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. Olha, Rodrigão, a temperatura baixou mais próximo ao fogo, onde nós estivemos em contato direto com os brigadistas do Breve Fogo e Ibama. Nós tivemos aí muitos... a temperatura é altíssima, chega próximo dos 50 graus. E, Rodrigão, realmente como você disse, são dezenas de brigadistas, eles estão acampados aqui na sede do Breve Fogo. Tem gente de várias regiões do Brasil que vieram dar o combate às chamas no Pantanal. Na região noroeste e na região sudeste do Pantanal, as chamas estão tomando conta aí de milhares de hectares e o trabalho é incessante. É dia e noite. Eu fiquei sabendo hoje, fiquei conhecendo como é que é o chamado fogo de turfa, que é um fogo subterrâneo, que mesmo depois que os brigadistas controlam o fogo, eles têm que ficar muito atentos, Rodrigão, porque ele continua por baixo da terra e a qualquer momento eles brotam novamente. Nós estamos aqui na sede do Breve Fogo, o pessoal que não está no combate direto agora está descansando um pouco. E a Daiane, que é jornalista, foi jornalista da Record em Brasília, hoje é chefe de comunicação do Ibama, vai falar pra gente, tem gente do Brasil inteiro, inclusive de comunidades aqui, quais são esses brigadistas? Fala um pouquinho pra gente sobre eles. Boa tarde, Chicão, agradeço a todos aqui pela presença e você pôde presenciar hoje o que é sentir na pele esse calorão sendo brigadista. Na base aqui em Corubá, a gente está no momento com 72 brigadistas vindos do Brasil inteiro, mais 17 chegam hoje de Brasília, então nós temos a comunidade Xerente, que vem de Roraima, chegou ontem, nós temos os Calungas, que vem da região do centro-oeste de Goiás, e temos os Quilombolas também de várias regiões do país, principalmente do centro-oeste. Então, assim, essa comunidade que já tem experiência com fogo é muito importante pra essa troca de experiências, e também pela força, porque eles já conhecem, tem brigadistas que estão há mais de 10 anos fazendo esse trabalho pelo país afora. Então é muito importante quando chega essa força, essa mão de obra aqui na região. E eles estão todos acomodados aqui nas dependências do Praia e Fogo? Sim, todos acomodados aqui, vem com barraca, nós temos banheiro, cozinha, toda a estrutura física pra atender esses brigadistas que ficam trabalhando de dia e de noite. Então, vai tendo revezamento de turno. Obrigado, Daiane. Obrigada. Olha, Rodrigão, o que eu pude acompanhar no local, lá, eu conversei, disse que os Quilombolas, eles têm uma prática tão grande, uma habilidade tão grande, na hora de cavar e também habilidade com foice, que eles estão se destacando nas frentes de trabalho. Como eu disse, o trabalho continua, é 24 horas, nós vamos editar uma matéria completa pro Cidade Alerta MS e vocês vão ficar conhecendo as dificuldades. Às vezes, mesmo eu fazendo as matérias aqui da cidade, eu não tinha noção da dificuldade que era. Então a gente passa por espinhos, por terrenos acidentados, é realmente muito difícil a situação no Pantanal. No local onde nós estivemos, o avião Air Tractor do ICMB e também pulverizou, fez o lançamento de água na região, né, pra tentar ajudar os brigadistas no combate ao fogo. E esses são seis aeronaves que estão em operação nesse momento aqui no Pantanal. Eu volto ao estúdio com você e nós voltaremos com mais informações. Chico, antes de eu te liberar, né, eu fiquei agora apreensivo, você que é corombaense, você que é pantaneiro, você sobrevoou hoje pela manhã a situação do nosso Pantanal e eu queria te perguntar como cidadão corombaense, se te impressionou e se você já tinha visto algo nessa proporção, porque infelizmente ano após ano só vem piorando, né, a questão das queimadas aí no Pantanal. É verdade, Rodrigão, o Pantanal, ele é maravilhoso. Talvez os corombaenses, depois que a fumaça se dissipou, principalmente no perímetro urbano da cidade, não tenham a noção da grandiosidade desse incêndio. As pessoas vão se desdobrando em várias frentes, porque o fogo surge em diversos locais. Muitas vezes a gente olha para uma distância de 200, 300 metros, surge um foco de incêndio e realmente o que a gente pôde constatar, Rodrigão, é que a grande maioria, eu poderia dizer que até a totalidade, o início de tudo, tem sim a ação humana. Infelizmente, a maioria dos incêndios são provocados sim pelo homem. Rodrigo. Pô, Chicão, então, ó, mais detalhes. Eu trago no Cidade Alerta, parabéns pela cobertura, infelizmente o Pantanal é pauta do nosso programa, nessa vertente, né, o nosso bioma sendo devastado e destruído. É uma pena, Chicão, uma pena. Obrigado, viu?